O projeto Carroceiro, desenvolvido pela Universidade de Brasília, funciona no Hospital Veterinário de Grandes Animais. É aberto a toda a comunidade e o responsável é o professor Antônio Rafael Teixeira, que explicou como funciona o projeto. O projeto Carroceiro é um dos principais projetos aqui do Hospital Veterinário de Grandes Animais, junto com o projeto de atendimento a animais de produção. Há pelo menos 10 anos a gente vem trabalhando com esse projeto, que é bastante amplo. Não está relacionado só a animais de carroceiros. Ele atende animais trazidos pela Secretaria de Agricultura, animais apreendidos, animais vítimas de maus tratos, animais de proprietários carentes e também os animais de tração, os famosos carroceiros. Esse aqui é o Tarzan. Ele sofreu uma perfuração abdominal e foi atendido aqui no projeto Carroceiro. O Tarzan, segundo a equipe do projeto Carroceiro, é um garanhão, animal destinado à reprodução. O Tarzan se machucou brigando por uma fêmea, foi atendido no Hospital Veterinário e está se recuperando. A gente recebeu uma ligação falando que o cavalo tinha se machucado em uma briga, ele é garanhão, eles geralmente tendem a brigar um com o outro e tinham recebido uma estacada. A gente achou que ia se chegar só um ferimento básico na hora do almoço, aí uma hora da tarde mais ou menos chegou o cavalo, tinha uma faixa no abdômen e ele estava eviscerado. Estava com praticamente todo o intestino delgado para fora. Ele estava com muita dor, então a gente já saiu correndo com ele para a sala de indução e lá a gente já induziu ele, anestesia, porque aí fica mais fácil dele não rolar, a gente estava com medo dele pisar na alça. Já induziu e já entrou com ele logo para a cirurgia e terminou o procedimento de preparação do animal lá com ele induzido já. E o quadro dele está estável, mas continua crítico, porque o nosso medo é que como o prepústio é muito sujo, muito contaminado, a gente tem medo de abrir a sutura e aí eviscerar de novo. Então a gente está um pouco receoso por isso, mas o quadro geral dele está estável. O hospital, desde que foi inaugurado, isso já são pelo menos 14 anos, ele vem atendendo aí um número crescente de animais e quando a gente completou 10 anos a gente já tinha atendido 4 mil animais. Isso dá um total de 400 por ano, mais de um por dia. E ao passo que o tempo vem passando, hoje a gente já atende em torno de 500 animais por dia, sendo que 60, 70% desse número é composto dos equídeos. No que se refere aos carroceiros, existe uma política da Secretaria de Agricultura, que é a nossa parceira, que cadastra esses animais nas regiões administrativas. Então eles têm reuniões mensais, onde esses animais são revistos pela equipe da Secretaria de Agricultura e com isso os proprietários têm uma carteirinha que identifica o animal, que identifica o veículo de tração. E com isso, quando a gente recebe esses clientes, vamos dizer assim, esses proprietários com os animais, eles apresentam essa carteirinha, o que os isenta da cobrança aqui do normal, do atendimento.